Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Bom, a pedidos eu resolvi voltar com as lives, não todos os dias, até porque eu comentei com vocês que está bem corrido por aqui, tem muitas coisas rolando, a turma do DPR começou, então amanhã começam as aulas ao vivo, então também tenho que preparar tudo isso. Mas a galera pediu e eu resolvi voltar. Pelo menos um dia na semana, a gente vai estar aqui no YouTube e no Instagram, nos dois, vocês conversando um pouquinho sobre o que a gente pode fazer com relação às dúvidas de vocês, então cada semana eu vou trazer um tema diferente de acordo com o que a gente foi conversando durante a semana e dessa maneira, assim, todo mundo pode se atender também, eu não sumo daqui, o pessoal já estava achando que eu tinha sumido daqui, que eu não ia mais aparecer, então a ideia é eu estar sempre aqui com vocês também. Então marquem na agenda aí, toda quarta-feira, às três da tarde, vai rolar live simultânea no YouTube e no Instagram. Então, se vocês quiserem assistir sempre, ter sempre conteúdos novos para eu apresentar para vocês, estejam aqui, que vai ser muito bom falar com vocês. Bom, então, começar um pouquinho falando sobre o tema de hoje. E o tema desse vídeo de hoje, que eu até coloquei aqui já no Instagram e no título do YouTube, é o checklist que vai te trazer mais reservas no pós-crise, tá? Então, o que eu notei que está acontecendo, tá? Assim, os temas eu resolvo, eu escolho os temas aqui, muito de acordo também com mensagens que vocês me mandam, então eu recebo muitas mensagens de vocês, realmente um desabafo, sabe, gente? Às vezes eu até me sinto um pouco psicóloga de vocês, porque vocês vêm e me fazem perguntas bem, me contam a história de vocês, me falam o que vocês estão sentindo. E isso, e eu comecei a notar que as pessoas estão cada vez mais perdidas com tudo isso que está acontecendo e esse excesso de informação. Eu não sei quem vocês seguem aí no Instagram de vocês, mas no meu Instagram eu vejo que o tempo inteiro tem uma live nova pipocando, é uma consultoria nova que começou, é alguém tentando oferecer o seu serviço na internet também, então tem muita gente migrando para a internet, então tem muita, mas muita informação, coisa que eu até reclamo que anos atrás não existia, agora a gente está vivendo uma fase de excesso de informação. E o que acontece com esse excesso de informação, pelo que eu percebi, não só vocês, eu também sinto isso, a gente vê tanta informação, tanta informação desencontrada muitas vezes, é uma pessoa que fala uma coisa, um canal de notícias que fala outra coisa, e aí você fica com aquele desespero, aquela sensação de que, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer com esse tanto de coisa que está acontecendo, aqui com a minha pousada, como que eu posso fazer para colocar tudo isso em prática dentro do meu dia a dia. E esse desespero todo é normal, tá, gente? Eu quero que vocês respirem um pouco antes de a gente começar nessa live, e a gente vai falar com bastante cuidado sobre o que esse excesso de informação traz, e eu vou fazer um resumão para vocês, e trazer um checklist para vocês, que vai deixar vocês mais tranquilos e menos perdidos com relação ao que vocês têm que fazer agora, nesse pós-crise, combinado? Bom, então, como eu comentei mais cedo, aqui no começo da live, eu comecei a notar claramente que essas mensagens que eu estava recebendo no meu WhatsApp, no grupo do Guzzi Verde Pousada no WhatsApp, no grupo das minhas turmas do DPR, no e-mail, no direct, em todas as formas de comunicação possíveis que existem aqui, eu comecei a notar o que estava acontecendo. Então, eu comecei a receber muitos questionamentos, e eu vou falar para vocês o que pode acontecer com cada um desses sentimentos que vocês estão sentindo, e o que eles podem impactar negativamente na pousada de vocês, nesse pós-crise. Então, o primeiro é a equipe. A equipe morrendo de medo de retornar, e vários pousadeiros também morrendo de medo de reabrir, apesar de vários estados já estarem liberando o funcionamento. A pessoa fica, nossa, mas o que eu vou fazer? E se eu ficar doente? Se algum funcionário meu ficar doente? Ou eu, então? E se eu ficar doente, o que vai acontecer? Socorro. Não, gente. Mas aí, se você trabalhar desse jeito, você vai acabar oferecendo um serviço ruim. O seu funcionário não vai conseguir fazer a limpeza do jeito que tem que ser feita. O atendimento que você vai dar para o hóspede vai ser prejudicado por causa desse medo, de você não estar preparado para realmente ter esse contato com ele. E isso vai acabar fazendo o quê? Ao invés de ser uma boa situação você abrir, vai ser ruim, porque você vai abrir, vai ter um monte de reclamação e avaliações ruins. E é isso que ninguém quer, né, gente? Ninguém quer ter avaliação ruim, ninguém quer ter essas coisas na internet hoje em dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse medo que a gente está tendo para retomar as atividades. Outra coisa que está acontecendo muito e que está deixando vários pousadeiros desesperados são hóspedes que estão aparecendo com reserva, porque a booking já, lógico, a booking já começou a dar pau no sistema, né, gente? Já começou a reservar para a galera e essa galera vai chegando e parece que não sabe do que está acontecendo. Ou então mesmo as pessoas que não sabem que está tudo fechado acabam aparecendo aí na sua pousada. E aí, o que você faz? Como você trata? Você expulsa essas pessoas, o que você faz? E, mais uma vez, essa sua insegurança com a situação acaba fazendo um mau atendimento para o hóspede e, de novo, pode gerar uma má avaliação. Porque o hóspede pode chegar na sua pousada e, de repente, falar meu, vou fazer uma... Não fui bem atendido, a pessoa não soube me receber, poxa, que situação chata, em vez dela me explicar alguma coisa. Então, está vendo como que esse medo todo, dessa insegurança pode estar trazendo consequências muito graves para a sua pousada. Outra coisa que pode acontecer com as pousadas que já estão reabrindo também, então a galera não está sabendo como lidar, são com os hóspedes que chegam e não admitem que tem regras novas e que eles têm que seguir essas regras. Então, eles não querem usar máscara, eles querem que o café da manhã seja servido no buffet, senão eles estão pedindo desconto. Eles querem que o quarto seja arrumado todo dia, mesmo que a política da pousada seja para não arrumar todos os dias. Ele também vai querer a troca diária da roupa de cama e banho, sendo que isso não faz sentido. Na verdade, é até pior ficar trocando a roupa de cama todos os dias. E, então, como consequência, isso é uma consequência de você não estar conseguindo comunicar isso de uma maneira efetiva, porque você está desesperado com a quantidade de coisas que você tem que fazer, reabrindo no meio de todo esse furacão que ainda está rolando no Brasil, e você ainda não conseguiu ajustar a sua comunicação para colocar o hóspede, para deixar esse hóspede preparado para o que ele vai estar recebendo por aí. Outra coisa que está acontecendo demais é o pessoal tentando algumas pousadas, estão usando aquela tática que eu até recomendei da venda de vouchers, mas estão usando de maneira equivocada. Então, eles estão falando, poxa, eu estou aqui, eu fiz o voucher, fiz a propaganda, ninguém está comprando, ou ainda o pessoal está criticando, pior ainda. Então, e por que isso está acontecendo mais uma vez? Porque você saiu correndo, vou fazer o voucher, está todo mundo fazendo o voucher, então vou fazer um voucher também, desconto de 40% e vai vender, porque, poxa, quem não vai comprar com desconto de 40%? E, mais uma vez, você está fazendo uma estratégia errada, porque você não está se preparando, você não está estudando, você está correndo atrás de uma coisa sem ter noção do que você está fazendo. E, por último, o excesso de informação que vocês estão consumindo, porque, assim como vocês, eu também comecei a notar o aparecimento de diversos canais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, falando sobre hotelaria e turismo, até é normal isso, né, gente? A gente vê o mercado abriu, as pessoas estão em casa, em quarentena, então, vários consultores que nunca tinham trabalhado no online, agora estão trabalhando no online, vários estudantes de turismo, várias pessoas que trabalham que trabalham nesse mercado, estão entrando para o online, então, está tendo uma avalanche de conteúdo, então, é live, é stories, é post no feed, é live no YouTube, é mini curso, é um monte de coisa, um monte de coisa, coisa do Sebrae, coisa de agências de consultoria grandes, de tudo. Então, o que acontece? Você começa a assistir tudo, porque você está aí, você fala, não, eu vou me informar, vou me informar, vou assistir a live do, não sei o que, da hotelaria, e lá eles vão falar que você tem que limpar tudo com álcool 70%, quando você vai ver, lá no mercado da sua cidade, o álcool 70%, ou está em falta, ou quando você acha, o custo é lá em cima. Depois, numa outra live, de um outro consultor, ou no feed de um outro consultor, você vai ver uma notícia falando que a hotelaria só vai voltar em 2021. Aí você já desanima, fala, poxa, mas eu já estava comprando o álcool 70% para abrir semana que vem, e não sei o que eu faço. Depois, no seu grupo de WhatsApp, lá dos hotéis da sua cidade, pinga uma informação que não, tem que tomar cuidado agora, porque descobriram que o vírus sobrevive na madeira por 72 horas. Agora, você tem que fazer um procedimento novo para limpar a madeira. Aí você já fica doido, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E você começa a achar que o seu custo da limpeza vai subir, vai subir muito, e você não vai ter o que fazer, vai ter que aumentar o valor da sua diária, e não vai conseguir absorver esse custo. E, no final, você vai acabar sem fazer o que você realmente tem que fazer, que é criar o processo que a gente já falou aqui nas outras lives. E esse desespero todo, que eu notei que vocês estão passando, eu tenho uma música me ajudando. Esse desespero todo, vocês ficam pensando o que que eu vou fazer? Quanta coisa para fazer, quanta coisa para me preparar eu tenho que fazer e eu não sei mais o que fazer, e dá vontade, na verdade, de nem reabrir, né, gente? A gente está, às vezes, até rezando, poxa, não quero nem reabrir porque é tanta coisa para fazer, é tanta adequação que a gente tem que fazer, que se, o que que eu vou fazer? Para que que eu vou reabrir numa situação dessas. E a grande verdade, né, gente? Nós vamos ter que reabrir em algum momento, não tem como a gente ficar só postergando essa situação da reabertura, a reabertura é algo inevitável, então nós vamos ter que reabrir em algum momento. Mas para a gente reabrir, para a gente conseguir oferecer uma hospedagem segura para esses hóspedes que vão confiar viajar logo depois da pandemia, vocês vão ter que se preparar, para oferecerem uma pousada segura para esses hóspedes. Se não, de duas, uma, ou você vai receber o pessoal e vai receber um monte de crítica, eles não vão voltar, e aí, imagina, o pior dos mundos para você, ou então, vocês vão ficar sem hóspedes porque vocês não vão conseguir mostrar que vocês estão preparados para essa novidade que é agora, esse novo mercado, esse novo tipo de hóspede, essas novas exigências e tudo isso que o Covid trouxe para os meios de hospedagem que foram muito impactados. Então, o grande lance, gente, é vocês estarem preparados para poderem vender mais. Eu já estou vendo, vocês já devem estar vendo também, muita pousada fechando. Sim, é triste, mas assim, eu estou vendo direto nos grupos, é galera que estava rendando, devolvendo antes do término do contrato, galera que, proprietário mesmo, que está desencantado, que falou, pá, cara, desisto, vou vender, está cheio de pousada à venda, cheio de pousada para arrendar, de proprietários que não querem mais tocar a pousada no ano, justamente por não saber muito bem o que fazer e por estar dentro desse desespero muitas vezes sem o direcionamento correto. e o que que vai acabar acontecendo? Vão muitas fechar mesmo, isso é inevitável, então o mercado vai ser bem bem severo com essas pousadas que não estiverem preparadas e para outras vai ser uma oportunidade, então, porque, imagina o seguinte, você está aí, você está se preparando, mas eu duvido que todas as pousadas aí do seu destino estão se preparando igual a você. Não estão, nem tendo excesso de informação, porque não estão consumindo informação, em excesso, elas estão simplesmente fazendo outra coisa, esperando o tempo passar, algumas têm as suas reservas, então, fecharam, estão fechadas, ok, vamos esperar e assim vai, outras estão pegando os empréstimos pessoais, crédito direto no banco e assim estão pagando as contas e sempre viveram assim e vão continuar vivendo assim, mas algumas outras vão estar preparadas e vão estar animadas, então, como eu comentei aqui semana passada, eu já tenho alunos que estão trabalhando nesse meio tempo, que já começaram a reabrir as suas pousadas e já estão vendo o mercado com outros olhos, por quê? Eles já se prepararam para isso, então, eles já estavam sabendo o que ia acontecer, eles já fizeram uma reestruturação dos seus processos, uma reestruturação da sua pousada e estão conseguindo se preparar para esse novo momento que está vindo agora, então, esse tipo de situação só vai acontecer com quem realmente estiver preparado e vocês, por estarem aqui, eu tenho certeza que vocês já estão na frente, mas vocês não podem deixar o desespero tomar conta de vocês, gente, porque realmente é muita informação, se vocês aprenderem a filtrar isso e realmente conseguirem ver o que é importante vocês fazerem agora, vocês vão conseguir sobreviver muito mais facilmente, é por isso que eu resolvi fazer essa live aqui hoje, onde eu vou apresentar para vocês um checklist do que tem que ser feito, então, eu fiz um resumão de tudo que vocês têm que fazer, de tudo que vocês têm que ir atrás, de que tipo de informação vocês têm que ir atrás e adequar isso para a pousada de vocês, então, mas, com relação a excesso de informações, isso não só vocês, como pousadeiros, como eu também aqui dentro do mercado, eu também estou notando um excesso de informação, eu mesma, várias vezes discutindo com o meu sócio, a gente fica naquela, o que nós vamos fazer, como que vai ser, vai ter que fechar o quarto por tantas horas, não vai, então, tem muitas coisas ainda em, vamos dizer assim, estão numa névoa, então, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, então, isso eu comecei a perceber que também eu tinha culpa nisso, porque eu mesma estava consumindo um excesso de informações, então, eu comecei a olhar que eu estava seguindo um monte de gente, vendo um monte de live, assistindo um monte de vídeo no YouTube, baixando um monte de e-book que estava saindo gratuito, isso, aquilo, e eu comecei a perceber que isso, na verdade, estava só ocupando o meu tempo e tirando o meu foco das coisas que eu realmente deveria prestar atenção. A grande verdade é a seguinte, gente, não existe uma maneira certa, não existe o melhor, não existe a pessoa que vai trazer o melhor tipo de conteúdo, existem várias opiniões diferentes, várias visões de mercado diferentes, e cada um opta por fazer da sua maneira, então, a primeira coisa que eu comecei a notar foi que eu não devia seguir muitas pessoas, então, eu comecei a filtrar, falar, olha, então, eu não vou, eu não vou ficar no meu Facebook mais seguindo notícia da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, vendo essas notícias que no final não acabam agregando nada, eu vou concentrar os meus esforços e vou ler só coisas ligadas ao turismo para poder repassar isso para vocês também. Então, eu comecei a fazer essa filtragem do meu conteúdo e também escolher realmente as pessoas que eu estava assistindo, então, eu comecei a filtrar o conteúdo. Tem algumas pessoas que eu seguia, não vou citar nomes aqui, mas eu parei de seguir, porque a visão deles estava sendo tão pessimista sobre o que pode acontecer, e isso, no final, não estava me levando para lugar nenhum, só estava me deixando mais desesperançosa, menos produtiva, eu falei, pô cara, vou parar, eu vou seguir só quem realmente está a fim de contribuir, a fim de distribuir informação de qualidade, enfim, a fim de distribuir alternativas e pensar em soluções e não ficar consumindo conteúdo que só fala o que vai dar de errado, o que é ruim, e dessa maneira eu não consegui trazer para vocês uma situação, uma visão diferente do que vocês podem fazer no negócio de vocês, na pousada de vocês, e isso foi assim, depois que eu comecei a fazer esse filtro, eu vi que até o meu conteúdo começou a melhorar, foi por isso que eu consegui fazer mais de, não sei se, mais de, até perdi as contas agora de quantas lives eu fiz, mas eu até coloquei num post aí na semana passada, fiz um monte de live, fiz mais de 200 conteúdos nesses últimos 90 dias, abri três novas turmas do DPR, tudo isso porque eu resolvi filtrar o tipo de informação que eu estava consumindo, e aquilo estava, ao invés de me fazer pensar fora da caixa, pensar em alternativas, pensar em coisas diferentes que eu podia estar colocando aqui para vocês, aquilo estava me consumindo e me deixando cada vez mais, mais presa naquilo, e eu comecei a notar que aquilo tudo que eu estava vendo também prejudicava o meu trabalho em si, tá, dentro da pousada, eu comecei a ficar vendo as coisas muito pessimistas para lá, e aí eu resolvi mudar, mudar completamente, cortar um monte de coisas que eu estava vendo, que não fazia sentido, é ok, é claro que ver as notícias faz sentido, tá em grupos de WhatsApp faz sentido, mas filtra o que você acessa ali, verifica a veracidade das informações, então, o que que eu tenho visto muito, que sai muito, principalmente eu vejo muito no grupo de WhatsApp, que a galera compartilha tudo que aparece, a galera acaba compartilhando, né, nos grupos de WhatsApp, e no fim das contas, cada estado está trabalhando com as suas próprias maneiras, cada estado está criando as suas próprias regras, não tem uma orientação oficial do Ministério do Turismo ainda, estamos todos aguardando, por favor, Ministério do Turismo, escuta a gente, passa uma orientação para a gente, a gente precisa realmente ter um norte do que que vai ser, do que que vai ser considerado o padrão para que a gente possa se adequar, está tendo muita informação desencontrada, então, por exemplo, esses dias saiu parece que na Globo um calendário de reabertura das coisas em São Paulo, de repente o Dória já saiu falando, gente, não tem nada a ver, ainda vai ser divulgado, ia ser divulgado ou vai ser divulgado hoje, se eu não me engano, e aí cada pousada que está fazendo alguma coisa diferente da outra, então, se pegar, por exemplo, tem pousadas em alguns estados que estão fazendo quarentena dos quartos, já outras não, e tudo bem, não significa que a quarentena é alguma coisa obrigatória, não tem uma resolução para isso, para algumas pousadas é uma boa prática, é possível, para alguma outra, algumas outras já não é possível e tudo bem, é possível trabalhar sem a quarentena dos quartos. tem pousada que está limpando o quarto ainda todo dia, tem pousada que optou por não limpar e tudo bem também, então, cada uma está seguindo as suas próprias orientações e recomendações e também do órgão da cidade ou da própria orientação do próprio estado quando existe isso e também já tem pousada que está trabalhando com mais de 50% de ocupação e isso não está sendo um problema para elas, talvez por causa do tamanho da estrutura porque tem muito isso também, a gente esquece que essas regras da quarentena, dos 50% da pousada ocupada vale muito para hotéis grandes onde tem muita circulação de pessoas nos mesmos ambientes, elevador, corredor, lobby, coisas que a pousada muitas vezes não tem, entendeu? É um quarto aqui separado do outro e tem um ambiente aberto ou ao ar livre muito mais fácil de você estar ali dentro, entende? Então, não existe um certo e um errado. Existe, eu sempre trago aqui a informação com a minha base da minha experiência e da minha pesquisa, eu fico o dia inteiro no Instagram, às vezes vendo as práticas de outra pousada, você que está me assistindo provavelmente eu já entrei em contato com você para perguntar como está funcionando e eu vou entendendo como que está e eu trago para vocês aqui o que eu vejo de... melhores práticas aqui, tá? Então, a gente sempre tenta trazer o melhor e o mais adequado para vocês, para vocês se adequarem por aí também, tá? E essa insegurança toda que a gente está sentindo, ela pode deixar a gente muito paralisado e com esse tanto de informação, mais paralisado ainda. E o que a gente pode, a gente tem que entender é que essa orientação, ela vai estar mudando o tempo todo. Então, a gente tem que estar preparado para esse dinamismo do que vai acontecer. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, tá, gente? Está muito no teste, inclusive, a própria questão da abertura do turismo, você vê na Europa, eles estão testando. Abre um pouco aqui, deixa o pessoal viajar dentro do país, daqui a pouco vai abrir ali entre os países para ver o que vai acontecer, mas eles estão ali monitorando para ver como que eles vão talvez ter uma resposta mais rápida caso tenha alguma, 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 caso tenha alguma, algum retorno da doença. E os hotéis estão se preparando cada um de uma maneira diferente da do outro. E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje com esse checklist que eu quero apresentar para vocês e eu não vou conseguir passar aqui no Instagram, até porque no Instagram não dá para passar arquivo, mas quem estiver lá no meu grupo do Telegram vai receber logo depois da live, eu vou mandar esse checklist que na verdade é um mapa mental para vocês trabalharem os pontos que vocês têm que fazer em cada uma das áreas da sua pousada de acordo com o que vai mudar agora no pós-corona. E por que que eu resolvi fazer esse checklist? Esse checklist eu resolvi fazer porque eu sempre falo para vocês que a organização é a chave do sucesso de qualquer pousada. Quem é meu aluno sabe que eu bato muito nessa tecla. Uma pousada organizada é uma pousada que vai ter controle da sua rotina, que vai ter controle dos seus custos, que vai saber quem é, que vai saber atender o seu hóspede-alvo, vai conseguir consequentemente vender mais. E essa organização vocês têm que ter também com esse consumo de informação. Não adianta nada a gente ver um monte de live o dia inteiro ficar consumindo, consumindo, consumindo e só entrando informação dentro da nossa cabeça e a gente não conseguir colocar aquilo em prática. Então, vocês têm que aprender a pegar esse monte de informação, absorver o que serve e o que não serve para você, adaptar para a sua realidade porque eu já falei aqui, né, gente, a realidade da pequena hotelaria é muito diferente da grande hotelaria. e você tem que saber organizar o que você tem que fazer. Deixa eu ver aqui, vou até abrir aqui o mapa no Telegram. O que eu fiz é o seguinte, então eu dividi a pousada nas áreas que vão ser impactadas principalmente agora com a questão do corona. Então a área número um vai ser a limpeza. Então na limpeza vocês vão ter duas áreas que vocês vão ter que resolver que é a questão dos protocolos e a questão dos produtos. Isso está tudo separadinho aqui nesse checklist para vocês verem. Depois a outra coisa que está tirando o sono da galera é o café da manhã. Então para o café da manhã vocês vão ter que fazer três tipos de definições. A definição do tipo de serviço que vai ser oferecido, se vai continuar no buffet, se vai para o quarto, se vai ser na mesa, como que vão ser feitos e organizados esses pedidos, como que vai ser a comunicação entre a pousada e o hóspede para a organização desses pedidos de café da manhã, já que agora vai ter que ser uma coisa mais no um a um. Também você vai ter que organizar a questão operacional que nada mais é do que os funcionários, como que você vai organizar os funcionários. O quarto item é a parte financeira que vai ser a parte do controle dos custos, a precificação e a negociação, que é você negociar contratos, serviços que você não está conseguindo pagar nesse momento e que vão mudar também no pós-corona. O atendimento que vai, com certeza, vai mudar completamente em todas as pousadas, não tem mais atendimento tão próximo, pessoal, abraço, aperto de mão por um tempo, a gente vai ter que mudar isso, então a gente vai ter que mudar a maneira como a gente atende para manter essa proximidade com os nossos hóspedes e, por fim, mas não menos importante, o marketing, que vai mudar completamente a forma como você vende uma experiência dentro da sua pousada, qual que é a sua estratégia de alcançar o seu hóspede-alvo com os seus diferenciais e como que vai ser feita essa comunicação que também já migrou 100% para o digital e a gente tem que estar preparado para fazer isso. Então, gente, esse checklist, eu, infelizmente, só vou conseguir passar para quem está no Telegram. Então, para você estar no Telegram, baixa o aplicativo, entra no link do meu perfil e pede para acessar o Clube do Viver de Pousada no Telegram, ele vai estar lá disponível ainda hoje, tá bom? Então, lá nesse checklist vai ter o mapa mental e a lista identificada para vocês fazerem esse checklist na pousada de vocês. Do que eu vejo que dentro desse checklist vocês vão fazer, vocês vão conseguir organizar a informação do como vocês vão fazer, porque eu sempre bato na tecla aqui que muitas vezes a gente está assistindo, a gente está assistindo esses conteúdos e todos eles são de grande valia, mas a grande maioria deles é focada nos grandes hotéis. A gente tem que tirar essa ideia da cabeça que a gente, pousada, vai fazer igual um grande hotel. A gente nunca fez igual um grande hotel. e é diferente. Não adianta a gente querer tratar da mesma maneira. Eu já falei isso em vários workshops, em várias lives aqui para vocês. O que funciona para um grande hotel muitas vezes não funciona para uma pequena pousada. O que funciona é você pegar as boas práticas, entender o que eles fazem com uma maestria e adaptar o seu pequeno negócio. Teve uma live, acho que foi mais umas duas semanas com o pessoal de governança de hotelaria que foi realmente super impactante. O processo vai virar praticamente um processo hospitalar mesmo. Mas mais uma vez, a gente está falando de uma sequência de limpeza de quartos, uma camareira limpa um andar, dois andares de um hotel que tem às vezes 20 quartos por andar por dia. Então você imagina como que é a necessidade de tomar muito cuidado com a limpeza num ambiente como esse. A sua pousada, você que está me vendo aqui, eu acredito que a sua pousada pela pesquisa que eu fiz já com o pessoal aqui, tem aí no seu, no máximo, seus 10, 12 quartos, que eu considero uma pousada de pequeno, médio, forte. Uma pousada desse tamanho, gente, nunca vai conseguir trabalhar com um procedimento igual a de um hotel de 200 quartos. Então são mundos diferentes, realidades diferentes, quantidade de fluxo de pessoas totalmente diferentes. E mais uma vez, isso vai ser uma grande vantagem para você. Se você souber adequar esse processo, fazer esse processo certinho, cuidar da questão dos desperdícios, cuidar da questão do consumo ideal, do consumo adequado de produtos de limpeza, cuidar com seus funcionários, trazer para eles as necessidades que eles vão ter que fazer agora, vocês se adaptando, vocês vão conseguir ter muito mais hóspedes do que os grandes hotéis. Vocês têm uma grande vantagem aí na mão de vocês, que é o pequeno porte. Pela primeira vez, trocou tudo de lugar. O pequeno porte é quem vai se destacar, é quem vai ter a preferência das pessoas, vai ter muito contato mais próximo dos hóspedes, mais próximo, assim, via WhatsApp, via na hora da reserva, muito mais questionável, muito mais querendo saber como está funcionando, questão de espaço, e os pequenos hotéis, pequenas pousadas são os que vão sair na frente. Então, para de tentar seguir à risca tudo o que os grandes estão fazendo, seja em questão de procedimentos, seja em questão de promoções, que isso também já vimos aqui, que pode matar a sua pousada, que uma promoção que um hotel grande faz muitas vezes não funciona para uma pequena pousada, então, toma cuidado quando você for fazer isso aí no seu estabelecimento. E todo mundo, acho que com isso tudo, todo mundo quer realmente sobreviver a essa crise e continuar vivendo como pousadeiro. Acho que ninguém está querendo voltar para a vida que tinha antes, acho que todo mundo está querendo continuar com esse plano que foi começado lá para alguns há muitos anos atrás, para outros nem tantos anos atrás, para outros ainda estão querendo começar, mas todo mundo está querendo sobreviver a essa crise e continuar o sonho que é ser pousadeiro. E eu tenho certeza que se prepararem com essa organização agora, isso vai refletir no longo prazo também muito mais. Não só vocês vão conseguir se recuperar mais rápido, mas como a pousada de vocês vai conseguir se sustentar por muito mais tempo e talvez não e com certeza passar por outras crises que vão acontecer. Crises fazem parte do mercado, a gente sempre vai ter crise, só que quem estiver preparado é quem vai passar por isso. Então, se você ainda está num momento desesperador, com as contas apertadas, não está sabendo de onde vai sair dinheiro, senta, respira, pega o checklist que eu vou mandar lá no Telegram, organiza, começa a cortar os seus custos, negocia com esses fornecedores que você tem que pagar, negocia com o arrendador se você é arrendatário, negocia com o dono do local onde você tem a sua pousada, negocia com as contas, negocia empréstimos, negocia. Começa a se preparar para essa nova realidade, para esses novos hóspedes que vão estar vindo por aí, começa a entender que as pessoas vão voltar a viajar a viajar sim, gente, isso já é uma realidade, na Europa que reabriu agora já está todo mundo vendo um movimento, está todo mundo muito esperançoso, eu sei que a situação no Brasil agora está bem complicada, bem tensa ainda, mas existe uma luz no fim do túnel, eu acho que isso tudo faz parte do processo, muitos países passaram por isso, e agora é a hora de se organizar e se preparar para essa retomada que pode ser excelente para vocês. Bom, galera, então nessa live aqui eu falei sobre a organização que é necessária, sobre tudo esse excesso de informação que a gente está recebendo agora e como que a gente pode fazer para conseguir organizar as nossas vidas mesmo em meio a esse todo caos, conseguir organizar nossas pousadas diferentemente dos pequenos, grandes hotéis, adaptando isso à nossa realidade e, claro, podendo sobreviver e continuar com o nosso sonho de ser pousadeiro, de ter nossa pousada rentável, lucrativa, recebendo hóspedes felizes e tudo mais. Então, esse foi o motivo da live de hoje. Não esquece de se inscrever lá no Telegram que eu vou passar esse checklist para vocês por lá daqui a pouco. Então, eu vou começar a ler as perguntas porque nós já estamos com, opa, 40 minutos, quase 40 minutos de live, 37 minutos. Então, eu vou começar algumas perguntas, vou começar pelo YouTube, tá? Então, aqui, o Flávio Dutra comentou que muita, muita informação confunde tudo. O sítio, o sítio Raízes, que é a pousada dele, já está funcionando desde abril, mas muita especulação e pouca reserva. Flávio, realmente, agora é o momento que alguns locais ainda estão recebendo poucas reservas, mas é que ainda está tudo muito nebuloso. Então, com o tempo, isso vai mudar, tá? A Sweet Home comentou, tô com medo de vir o turista tipo Tô Nem Aí. Sweet Home, eles vão vir, tá? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de turista também. Para quem não sabe, o turista Tô Nem Aí é aquele turista que não quer respeitar as regras, que não quer saber de nada do que está acontecendo, que, né, não vai querer colaborar com a situação mesmo. Mas a gente tem que estar preparado, porque ele vai vir, não tem como evitar o turista Tô Nem Aí, porque ele vai existir e ele vai vir. O Alexandre, Alexandre Araújo comentou, o importante é ter muita calma nessa hora, exatamente, o velho, muita calma nessa hora é muito importante. a Laura Pedretti comentou, o ideal realmente é se preparar, planejar para a reabertura. É o momento, né, gente? A gente está aí com o tempo, está aí com a informação, agora vocês vão ter o meu checklist para economizar mais tempo e deixar isso mais efetivo para vocês. a suíte Home Taipu comentou, Nath, se der, nos fale mais sobre o selo turista seguro do Ministério do Turismo. Sim, gente, esse selo, eu estou esperando mais informações para poder falar para vocês, o Ministério do Turismo só divulgou a existência desse selo, mas eles não falaram nada, não deram muitas explicações, eu vi que até alguém aqui comentou alguma coisa no Instagram, mas depois eu vou falar ali também. Mas ainda não temos informações, então eu estou esperando ver o que eles vão fazer, o que eu estou fazendo é me informar um pouco sobre como que está funcionando esse selo em Portugal, porque em Portugal já está funcionando, só que, e eu acho que o Brasil vai acabar se inspirando bastante nisso também, mas nada é muito certo, tá bom? O Márcio comentou, concordo, creio que tudo tem que voltar ao normal, aos poucos, com todos os cuidados necessários e recomendados, criar a diferença nessa questão. Exatamente, Márcio, a gente tem que ter paciência também, as coisas vão ser mais lentas, o entendimento, o entendimento sobre, o entendimento sobre o que vai ter que ser feito, vai ser gradual, então a gente tem que estar preparado para trabalhar gradualmente essa mudança dentro das nossas pousadas e estar sempre pronto para mudanças que vão acontecer mesmo depois que a gente já tenha mudado tudo, tá? Então pode ser que o momento o buffet do café da manhã volte, pode ser que, na verdade, até eu acredito que vai acontecer, por exemplo, em Portugal, já os self-services já estão mudando, já estão voltando, tá? Então pode ser que no Brasil também isso aconteça em breve. Então você vai às vezes mudar o café da manhã da sua pousada e talvez você vai poder ter que mudar de novo depois. A pousada Caraíba comentou que está rolando uma live com o Sebrae falando do selo, falando do selo, eu aqui e meu sócio lá, perfeito, Casiandé, vamos ver se já saiu alguma coisa, eu pelo que eu tinha visto não tinha saído nada, mas o Sebrae tem, né, muito mais proximidade com o governo, tá? Sweet Home Taipu comentou, você é nosso home e nosso primo, obrigado, nosso primo, nosso primo, obrigado, Sweet Home Taipu. Alguém tem algum protocolo de atendimento no seu destino turístico? Pousada P. Palantos, eu tenho vários lá no grupo de WhatsApp, saíram vários também, se você fizer parte, sempre a galera está mandando lá, mas tem algumas coisas que não são oficiais, então fica complicado saber, tá? Mas eu tenho alguns, eu já disponibilizei lá no grupo do Telegram também, por exemplo, protocolo do Airbnb, o protocolo, acho que do, de Santa Catarina, do ABH, então tem alguns protocolos que eu já disponibilizei lá no grupo do Telegram. A Ju Flose comentou, na verdade, quase não existe hóspede, por isso viramos reféns. Lendo agora, não entendi seu comentário, Ju, se você quiser comentar de novo, ou é porque a gente não tem muito hóspede mesmo, realmente agora está todo mundo sem hóspede, né? Simples Hotel comentou, bom e velho, mas do mesmo. O mercado ficou uma rotina de problemas e pouquíssimos pensando fora da caixinha. Exatamente, Simples Hotel, a gente muitas vezes fica nessa, pensando no, né, no problema e esquece que o foco tem que ser sempre na solução e às vezes a solução está em algo que a gente nunca tentou fazer antes e essa situação toda que a gente está agora é para a gente realmente pensar em coisas que a gente nunca fez antes e tirar certos preconceitos da nossa cabeça, tirar certas crenças que a gente tem e passar a trabalhar de uma maneira diferente. Então, está na hora de todo mundo começar a pensar desse jeito mesmo. A Vila Seixeles comentou, eu também, muita informação, você estava ficando perdida, os pessimistas demais, deletei. Sim, a Márcia, inclusive, a minha aluna, a gente conversou sobre isso outro dia, porque realmente, gente, é tanta informação que você começa a pensar, fala, meu, o que eu tenho que fazer? Não, porque eu tenho que investir nisso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar um curso disso, eu tenho que contratar um gerente de reservas, tenho que colocar um sistema, um sistema de reservas, tenho que colocar um channel manager, tenho que colocar um site com um motor de reservas, ah, calma, vamos tomar cuidado e adaptar o que a gente realmente precisa, não adianta querer sair colocando tudo que a gente vai vendo aí também. A Vila Seixeles comentou também, outra coisa que me dei conta fazendo a pop da limpeza, que seria o procedimento, que os produtos que usávamos são os indicados e que tenho que só aumentar o cuidado com controles e maçanetas, tá vendo, gente? Às vezes a gente vê tanta coisa e a gente começa a falar, bom, pô, peraí, mas se você vai analisar realmente o que você tem que fazer, talvez seja exatamente aquilo mesmo que você já fazia com um pouco mais de atenção a alguns detalhes. Então, tirar excesso de enfeites que podem ser difíceis de limpar, tomar cuidado com limpeza de maçanetas, torneiras, todo lugar que o pessoal coloca a mão, chaveiros, controle, controle remoto do ar, controle da TV, esse tipo de coisa. Então, às vezes a gente acha que vai ser um bicho de sete cabeças, mas só com aquilo que a gente já tem e já usa, é só fazer pequenas adequações no processo. A Vila Seixeles também comentou, deixar o tempo indicado entre as hospedagens. Sim, o tempo indicado, gente, ele pode funcionar muito bem em alguns locais como uma medida preventiva. Até porque agora a gente vai trabalhar muito com reserva de final de semana. Então, porque você não pensa em talvez oferecer alguma coisa, você pode até fechar, optar por fechar um dia depois do final de semana, por exemplo. Receber hóspedes somente para check-out até segunda-feira e na terça-feira você fecha que seria o tipo o dia da higienização. Por que não? Você pode adaptar isso à sua realidade da sua pousada. O Simples Hotel comentou aqui do selo do Covid para hotéis e pousadas. Lançou a ideia, mas não deu maiores informações. Vamos ver se nessa live aí do Sebrae, que está rolando com o Sebrae, depois eu vou procurar me informar para ver se eu trago essa informação para vocês aqui também. Vamos ver se saiu alguma coisa ou se continua na explicação, porque Ei, Ministério do Turismo, tomou a pousada vovó Dilma. Não estou no grupo do Telegram. Consigo receber o checklist? Galera, só para o grupo do Telegram, viu? Infelizmente, entra lá, galera, muito bacana. Não é um grupo que a galera fica falando, só eu falo lá, só eu mando os conteúdos. Então, lá vocês, lá vocês podem acessar, inclusive, os conteúdos que eu já mandei antes. então tem muita coisa exclusiva que está lá. Se eu fosse vocês, eu não deixava de participar. Clica no link do meu perfil, baixa o app primeiro, tá? Clica no link do meu perfil, Clube do Viver de Pousada, aí você já tem acesso na mesma hora. A Karen perguntou, como faço para entrar no seu YouTube, Natália? Karen, procura por Viver de Pousada lá no YouTube ou no link do meu perfil aqui no Insta também tem um link direto para o canal do YouTube, tá? O Laje Roberto também perguntou do Telegram, tem que ser no Telegram, viu, gente? Infelizmente, é só por lá que eu consigo falar. Roteiros de Bug comentou, trabalho com passeio de Bug. Entra nessa fala? Com certeza, gente, pessoal, os procedimentos vão valer para todo mundo que trabalha com turismo, tá? Não só para pousadas, hotéis, mas restaurantes, todo mundo vai ter que se adaptar a essa realidade e as agências de turismo e pessoal que faz passeios também. A Complejo Vila Nova comentou que conteúdos bons, Nath, já estava entrando no desespero e me focando em outro negócio. Que isso, pessoal, que bom saber que está ajudando vocês. Essa aqui é a minha ideia com as minhas lives aqui, trazer um pouco de conforto nesse momento. A Valkyria comentou, Nath, você está nos informando mais que o Ministério do Turismo. Obrigada, Valkyria. O City Home Itaipu também comentou que estou mais engajada que o Ministério do Turismo. Valeu, gente. Mas, Emitur, não me nota não, tá? Eu não quero trabalhar para vocês não, eu quero continuar aqui. A Mira Playa Geribá. Somos uma pousadinha e nossa questão está no café da manhã, principalmente no custo. Servíamos em torno de mais de 18 itens. Pois é, Mira Playa, hora de mudar, infelizmente é essa a hora de mudar. Tudo é adaptável também na minha pousada. O grande diferencial é o café da manhã. A gente está estudando, vendo como que vai ser, a maneira mais simples e menos impactante de mudar, continuar servindo um serviço de qualidade, continuar servindo produtos de qualidade, mas uma menor quantidade. Eu vou deixar um questionamento aqui só para ficar uma coisa para você pensar. você acha mesmo que todo mundo comia esses 18 itens do seu café da manhã? Então, será que você precisava fazer tantas coisas assim só para ter um buffet cheio de coisas, bonito e tal? Se você oferecer agora menos itens numa apresentação legal, com a qualidade legal, por que isso não vai ser bom para você também? Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Você vai diminuir o custo do seu café da manhã. Não aumentar, pode ter certeza. Rostel Pousada SP e Bês de Flores. Acho que foi isso. Às vezes é tudo escrito junto, eu não consigo ler muito bem. Como a gente consegue fazer frente com plataformas como a Booking, Airbnb, Expedia, etc? O Rostel Pousada dos IPs dos Bês de Flores, eu não sei, agora não sei como é que é o nome, mas você e gente, eu já falei isso aqui bastante na semana passada, mas o jeito é investir em marketing. Então, é você ter as suas redes sociais como forma de trazer mais hóspedes, ter um bom atendimento, começar a anunciar nas redes sociais também. São várias as coisas que eu ensino no meu curso, tá? Mas, no geral, é você focar no seu diferencial, focar no seu hóspede-alvo e investir em marketing, tá bom? Essa é a maneira mais fácil e mais efetiva de você conquistar mais reservas diretas. A Mira Plaia comentou, não entendi a questão do tempo indicado, acho que com relação ao tempo de ficar fechado, seria a quarentena do quarto, tá? Que tem algumas pousadas trabalhando com isso, outras não, mas é uma questão de opção, o tempo indicado, eu acho que é isso que você quis dizer, né, Mira Plaia, se não me corrija aqui, por favor. A Flávia perguntou, Nath, você acha ruim colocar mínimo de duas noites para hospedagem aos fins de semana? Flávia, eu conheço já muitos lugares que já trabalhavam assim, tá, antes da pandemia, então, o que eu acho? Eu, particularmente, eu acho que você perde reservas, tá, principalmente porque tem muita gente que trabalha, às vezes, até tarde na sexta-feira, não consegue viajar na sexta-feira e trabalha cedo na segunda. Então, uma alternativa que eu acho muito viável de ser feita é você ter um preço para uma diária e para duas diárias esse preço cai drasticamente, então, para a pessoa ficar uma diária, ela paga mais caro, mas, para ficar duas, ela tem um desconto maior e isso até incentiva ela a ficar duas diárias. o que você acha de fazer essa implementação aí na sua pousada? Los Pibes de Flores, desculpa, Rostel Pousada, Los Pibes de Flores, eu estou sem óculos aqui, meu celular está longe de mim porque está o computador na minha frente, desculpa, não tenho enxergado. A Mirapraia de Libá, acho que eu acertei, sim. Vamos lá, então, eu vou voltar aqui para o YouTube que ainda tem mais umas perguntinhas, ainda temos alguns minutos também de live. O Márcio Cepa perguntou aqui no YouTube, frequenta uma pousada que o café da manhã é servido no quarto com horário determinado pelo cliente. Você acredita que esse seja um dos diferenciais a ser criado para buscar menos aglomeração? O hóspede escolhe os itens que deseja receber de café da manhã numa lista predeterminada. Acho muito legal a sacada dessa pousada. Sim, Márcio, isso é uma das sugestões que eu já dei aqui nas minhas lives também sobre a questão de servir o café da manhã. É uma das maneiras que eu vou adaptar e vou servir na minha pousada, tá? Então, vai ser servido na minha pousada desse jeito, com lista predeterminada, a pessoa pedindo o que ela vai querer. Dessa maneira, você consegue gastar menos desperdício. O hóspede pede exatamente o que ele quer, então, você consegue servir com qualidade. E outra, né, gente? Uma delícia, né, tomar café da manhã no quarto. Eu acho legal, você não precisa tirar o pijama, pode curtir, se tá ali o casal, pode curtir, tomar um café na cama, ou então tomar um café na varanda, num espaço aberto, privativo, conversar numa boa, escutar uma música. Eu vejo várias vantagens e eu acho que muitas pousadas vão começar a servir nesse esquema e vão perceber uma demanda por esse serviço e depois começar a cobrar por ele. Pensa nisso, que pode ser uma ótima situação para a sua pousada, viu? Show! Bom, gente, então, vamos terminando por aqui. Respondi várias perguntas para vocês, a live, a ideia é a live ficar no YouTube, vou ver como é que vai ficar sendo agora a questão da distribuição no Instagram, porque mudou algumas coisas, mas foi mais uma live muito boa, eu acho que agora, não sendo todo dia, eu vou conseguir entregar as coisas com um conteúdo melhor para vocês, talvez toda semana dar um presente para vocês como checklist que eu vou estar entregando lá no grupo do Telegram, se você não faz parte, gente, faça parte, é super fácil, é só mais um app para ter aí no seu celular, a gente já tem tanto app que a gente não usa, no Telegram fica tudo organizadinho lá, todo mundo pode ver os conteúdos antigos que eu já postei, fica sabendo em primeira mão de novidades do Viver de Pousada, então, entra lá no link do meu perfil, Clube do Viver de Pousada, entre para o Clube do Telegram que vocês vão receber esse checklist agora, logo depois da live, eu já vou mandar para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, a presença de todos vocês, e nos vemos na próxima live, na quarta-feira que vem, se for rolar alguma coisa antes, eu aviso vocês, eu estou vendo algumas lives com convidados para rolarem por aí também, e não esquece, se você gostou, compartilha com quem pode gostar dessa live, compartilha o meu canal do YouTube, com quem você acha que pode se informar a partir disso também, e vamos contribuir para que as pessoas tenham menos desespero nesse momento, e mais ação, combinado? Muito obrigada, galera, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.